Olá meus amores, um grande abraço, mas hoje já estamos de volta e trazendo novidades pra você que tá aí, né, na tensão de receber o auxílio emergencial de 600 reais, foi negado o seu resultado, pois é, uma nova plataforma subiu, eu vou falar pra você, pra você ter uma única chance, dessa vez será a última chance pra você ainda contestar, tá certo? A plataforma foi lançada pela Dataprev, também aí pelo Ministério da Cidadania, vamos direto ao assunto, a partir de agora, então, aumenta aí o volume, última chance, tem alguém da sua família que não recebeu, foi negado o resultado, tem mais, teve pessoas que fizeram pedido, só que completaram 18 anos depois do pedido, e aí, é negado, tem direito, pode fazer a contestação, vou falar pra você, tá? Vou deixar também o link no final desse vídeo pra você acessar, e aí você vai entender como fazer todo esse acompanhamento e quem sabe ter a chance de receber o auxílio emergencial, dessa vez será a última chance, tá? Porém, se for aprovado, você vai ter direito a todas as parcelas, nesse momento são 5 parcelas e 600, não, um total de 3 mil reais, simbora! Alô, meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos, trazendo sempre a melhor informação pra você, deixando você à par de tudo o que está acontecendo no Brasil e em todo o mundo, tá? Ó, o vídeo tá começando, eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, tá? Dá um joinha, dá um like, é importante demais você fazer isso agora, por quê? Porque a gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo, dá essa moralzinha, esse vídeo que está apenas começando aqui embaixo, tem esse like, esse joinha, faz isso, tá? Clica aí, já desse outro lado aqui é pra você que tá visitando a gente pela primeira vez, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas, todas as notificações, pra quê? Quando tiver novidade, você será avisado pelo próprio YouTube, fez isso? Tô confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Gente, novo painel foi lançado pra fazer contestação, né, o pedido do auxílio emergencial de 600 reais, os cidadãos que tiveram o auxílio emergencial negado, agora poderão contestar. Dessa vez será a última vez, você poderá contestar aí o resultado nesse novo canal, nesse novo painel, através do site da Dataprev, agora é possível fazer essa solicitação por uma revisão de pedido. Quero lembrar que anteriormente essa solicitação só poderia ser feita por meio do site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo da empresa. Agora, foi acrescentado esse canal. O Ministério da Cidadania afirma que a utilização da Dataprev pra contestação é ideal para os casos que tiveram problemas por conta de dados cadastrais. Afinal, o órgão é o responsável por conferir, analisar e também deferir ou indeferir os pedidos. Ainda segundo o próprio Ministério, os casos mais comuns em reprovação são aqueles em que o cidadão acaba de completar 18 anos. Isso acontece porque esse benefício do auxílio emergencial não é liberado para menores de idade. Por isso, pode haver problemas para aqueles que solicitaram em meio a essa transição. Outros problemas recorrentes são cidadãos que foram servidores públicos ou militares, mas não tem mais esses vínculos. E também pessoas que perderam seus empregos e não tem direito ao seguro-desemprego ou não recebe um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o bem. Então, vou mostrar a você como você fazer a contestação do auxílio emergencial no portal do Dataprev. Tá certo? Então, o primeiro passo, presta atenção, vou mostrar a você aí como você fazer isso. Então, presta atenção, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, no teu da tua TV. Veja como fazer a contestação do auxílio emergencial no portal da Dataprev. Dataprev. Pessoal, o primeiro passo é você acessar esse endereço. Inclusive, vou deixar embaixo do vídeo, no finalzinho desse vídeo, vou deixar embaixo e aí você já vai direto clicando. Vai ficar no topo dos comentários, talvez seja o primeiro, o segundo ou o terceiro comentário. Talvez um desses três aí você procura, vai estar destacado em azul, tá bom? Então, esse aqui é o link, tá? Consulta auxílio.dataprev.gov.br barra consulta barra hashtag barra. Nele, o usuário deve consultar a sua situação através do seu CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Depois, deve clicar na opção não sou o robô, tá? E aí, na tela seguinte, vai surgir a informação de benefício negado. E lá, lá mesmo haverá um botão com a opção contestar análise, contestar análise. Aí é só clicar nele, tá? Fez isso, pronto, você vai ter acesso e aí vai ser com você fazer o seu cadastro para fazer a sua contestação. Tá certo? Muito bem. Muita gente estava questionando sobre as dificuldades de fazer essa contestação. Gente que preenche todos os requisitos, né? Mas, infelizmente, deu negado. Pessoas que não trabalham, não têm carteira assinada e foi negado. Por isso, eu pergunto a você nesse momento. Você teve a sua análise negada? Comenta aqui embaixo. É importante saber, tá? E qual foi o motivo, hein? O motivo apresentado. Tem gente que já trabalhou de carteira assinada e deixou a empresa faz tempo. Mas aí um dos motivos alegados pelo próprio ministério ou pela Dataprev é que você ainda tem a carteira assinada. Em alguns casos, realmente, a empresa que você trabalhou não atualizou, não deu baixa no Caged. Isso aí requer um direito na justiça. Você pode acionar a justiça porque você está perdendo um valor que de direito é seu. E por causa de algumas empresas que não atualizaram, não deram baixa no Caged, você pode agora estar sofrendo com essa penalidade. A recomendação, nesse momento, se estiver acontecendo isso com você, é você procurar aí os seus direitos. Vai logo na defensoria pública, tá? Faz o seu argumento. Eu tenho o direito a receber o auxílio, porém tive o resultado negado porque a empresa onde eu trabalhei, eu fui demitido e eles não deram baixa, não atualizaram pelo Caged. O Caged é um órgão do governo federal que quando um empregado, um funcionário é demitido, o Caged recebe os dados que são enviados pela empresa. E ao atualizar o sistema, automaticamente você será desligado. Porém, em alguns casos, algumas empresas não fazem isso, a não ser o motivo, tá? E aí você que sofre a penalidade nesse momento por não ter direito ao auxílio emergencial. Então, em alguns casos, a justiça vai dar causa de ganho para você, tá? Então, é bom você acionar a justiça se isso estiver acontecendo com você, tá bom? Outros casos também, como falei, pessoas menores de 18 anos fizeram o cadastro para ter direito, mas aí está essa questão. Você pode receber agora? Agora, se você fez o seu pedido e foi negado, tenta aí através desse site que eu deixei para você, tá? Eu vou deixar aqui no final do vídeo, embaixo desse vídeo, no topo dos comentários. Primeiro, segundo, talvez terceiro comentário, você dá uma olhadinha no link, clica, e depois que você fizer isso, é esperar, porque assim que estiver pronto, vai sair o último lote para liberar os auxílios, para liberar o resultado dessas análises que estarão aí em contestação, tá bom? Ó, eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, Alex com X, tudo junto. Se você quiser estar na minha lista de amigos, vai lá, vai lá no Instagram, blog Alex Silva, deixei mais de 300 vídeos pequenos e até 15 segundos, são perguntas que os amigos fazem, e aí a gente responde e deixa exposto, deixa público. Muita gente está tirando suas dúvidas lá no Instagram, vai lá, blog Alex Silva. Pessoal, vou fazer um pedido nesse momento, compartilhe esse vídeo, vai? Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo, que você participa do WhatsApp e também no Facebook. É importante a gente dividir essas informações com os demais amigos. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, comenta aqui se você teve a sua análise negada, se um filho seu, um pai seu, alguém da sua família, tá bom? Obrigado pelo carinho, até a próxima, pessoal. Bye, bye. E aí 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 E aí